Louro do step, acredito na tua dor Nessa vingança, teu desejo te matar Tua casa incendiaram, tua esposa amaram Esse azar sobre você, como uma nuvem Que eu chove Ei Carolina, teu destino é chorar Louro do step, nunca mais ouço tocar em você Ei, ei Os teus sonhos destruíram Tua joia roubaram Esse azar sobre você, como uma nuvem Tua joia roubaram Carolina, você sabe que esse homem Era um lobo E esse lobo nunca mais vai, vai Carolina Carolina Ah, ah! Corpo do step, acredito na tua dor Ah, ah, ah! Lobo do step, nunca mais ouço tocar em você Carolina